Olá amigos do YouTube, Carnô Sanfoneiro com vocês para mais um vídeo aula na sanfona, tá certo? Vamos para mais um solo hoje e o solo escolhido da música Minha Serenata. Essa música eu já escutei muito nas vozes de Chico Rei Paraná, uma música linda, maravilhosa, tá certo? A música é essa aqui, ó. E antes de começar, eu queria pedir a cada um de você aí que está assistindo, que está pegando aí esse vídeo aula, né? Para aprender esse solo maravilhoso e se inscreva no meu canal, tá certo? Aí, Carnô Sanfoneiro, tá legal? Para a gente estar andando juntinho aí, deixa o seu like, aciona o sininho para estar recebendo as notificações no seu celular, tá certo? Toda vez que eu colocar aí um vídeo que eu mandar lá no YouTube, você recebe a notificação no seu celular, tá certo? Se inscreva no meu canal, vamos lá, tá certo? Então, segura aí, no tom de Lá Maior, Minha Serenata, essa moda linda, maravilhosa, moda sertaneja. Segura aí, vamos lá? Ó, bem devagarinho, tá certo? No tom de Lá, ó. Você pegou aí na escala de Lá, você faz tranquilamente, que vai... Você vai pegar aí Lá e Mi, na escala de Lá, tá certo? Ó. Ó. Segunda vez. Para fechar. Vamos mais uma vez. Agora mais devagar. Bem devagarinho. Para você pegar. Vamos lá então. Bem devagarinho. Aí você começa. Em relação. Bem. Em relação. Em relação. Você pode eferrar a água língua. A água língua. Em relação. Certo? Pela terceira vez e última Tá certo? Para a gente fechar esse vídeo aula Vamos lá, mais uma vez Em Lá Maior Minha Serenata Depois, mais para frente Você pode balançar Florear Aqui também pode Se você quiser florear Floreando Então é isso galera Muito obrigado a cada um de vocês Tá certo? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau